O Instagram tem mais de 2 bilhões de usuários ativos, mais de 500 milhões de usuários diários e as suas publicações têm 23% mais interação do que uma publicação dentro do Facebook. 17% do faturamento da Growth Machine vem do Instagram e nós desenvolvemos um método único, tanto de produzir conteúdo, de quanto vender usando o Instagram. Hoje eu quero te mostrar um passo a passo para você vender pelo Instagram e ganhar muito dinheiro. Sem precisar investir em anúncio, gastar dinheiro com ferramenta ou ficar se matando de produzir conteúdo. Cara, se inscreve no canal, marca no sininho para você ser notificado e deixa sua curtida. Vambora que hoje o conteúdo está completo. Cara, esse vídeo é praticamente uma aula, por isso ele vai ficar um pouco mais longo. Eu vou descer no detalhe de cada um dos pontos que você tem que ter atenção para ter resultado no Instagram e vou compartilhar as minhas estratégias. Ah, é importante. Fica até o final que eu separei algumas ferramentas que eu uso e que ninguém conhece. Existem dois passos para quem quer gerar receita, para quem quer ganhar dinheiro pelo Instagram, que é criação de autoridade e, em seguida, criação de receita. Sem uma coisa você não consegue fazer a outra e vamos começar pela criação de autoridade. O primeiro passo para quem quer criar uma autoridade é definir um nicho. O que é um nicho de mercado, Tiago? É um segmento, é um tema, é um ponto onde você vai se posicionar como autoridade. No meu caso, por exemplo, eu sou um especialista de vendas B2B. Se a gente navegar pelo meu perfil, você vai perceber que todo o conteúdo que eu produzo é justamente sobre como vender mais, sobre como prospectar melhor, como localizar empresas que vão gerar mais receita. Você tem que definir qual é o seu nicho e qual é o tema que você vai se posicionar. Existem três que a gente chama de big nichos. Quais são esses três big nichos? O primeiro é fazer dinheiro online, falar de investimento, falar de criptomoeda, falar de aplicação financeira ou sobre como ganhar dinheiro. O segundo big nicho é sobre relacionamento, como perder timidez, como ser mais persuasivo, como convencer pessoas, como fazer uma boa cantada. E o terceiro big nicho é sobre saúde e bem-estar, como perder peso, como se maquiar, como ficar mais bonito. Esses são os nichos onde a gente tem uma maior concentração de grana, uma maior concentração de produtos e de receita, onde você tem um grande potencial para criar riqueza. Agora, o que é importante você pensar quando você vai definir o seu nicho? Pensa no PHD. O que é o PHD? Primeiro, um ponto que você seja apaixonado. Cara, eu amo vendas. Eu não tenho esforço nenhum de estudar vendas ou falar sobre vendas dentro do meu Instagram ou dentro do meu LinkedIn. Segundo ponto, é importante que você escolha um nicho onde você tem habilidade, onde você entende sobre o assunto. Porque se você vai escolher um nicho que você ainda vai precisar aprender para depois compartilhar, você vai ter uma dificuldade maior de se posicionar como autoridade. E por último, um nicho que existe a demanda. Não adianta você ir falar de um tema que ninguém está pesquisando ou que o nicho é tão pequenininho que você vai ter uma dificuldade de criar visibilidade. Então, tenha muita atenção em relação a isso. Outro ponto importante sobre construir posicionamento ou construir autoridade é você se posicionar como um guru. Quando a gente fala de criar uma página no Instagram, um perfil no Instagram, tem sempre a decisão. Vou fazer esse perfil baseado na minha empresa ou vou fazer esse perfil baseado em mim? No caso do Tiago, quando eu comecei a Growth Machine, não tinha muita grana e eu tinha que gerar receita em pouco tempo. Nesse ponto, eu priorizei fazer uma estratégia que a gente chama de construção de um guru, onde eu criei uma autoridade e criei o Tiago Reis, uma pessoa que tem um grande conhecimento em vendas e que se posicionou como um especialista. Por que eu optei em fazer isso na minha estratégia? Porque a gente normalmente não gosta de seguir marcas, a gente gosta de seguir pessoas. A gente tem uma identificação maior com uma pessoa e, consequentemente, se você criar uma estratégia de autoridade baseada no teu nome, no teu posicionamento dentro de um nicho, você vai ter uma tendência maior a crescer mais rápido, assim como eu fiz. Então, usar essa estratégia de me posicionar como um guru, como um especialista, me fez crescer em uma velocidade diferente. Bom, próximo passo. Agora chegou o momento de você ter atenção ao seu perfil. E aí eu separei alguns pontos muito importantes que você precisa analisar. Primeiro de tudo, definição do seu arroba, tá? Cara, se você tem um sobrenome muito complicado, se o teu nome tem muito H, Y, letras duplicadas, toma cuidado com isso, porque quanto mais difícil for para o usuário te localizar na pesquisa, mais difícil vai ser para você crescer. Outro ponto importante, seja claro na sua bio. Cara, na minha bio, se você for analisar, está lá escrito. Tiago Reis, vendas B2B, ajudei a agregar mais de um bilhão de reais em novas receitas para os meus clientes e está falando de uma imersão que eu tenho, que é o Step, com o link para você poder se inscrever. Seja objetivo, não adianta você ser muito complexo. A pessoa tem que entender o problema que você resolve e qual é a sua oferta e o que você pode gerar para ela de valor. Outro ponto importante dentro do seu perfil, os seus destaques. O que são os seus destaques? Quando você grava stories, você pode marcar como destaque e definir que ele fica visível ali embaixo. Um story, ele fica disponível por 24 horas, mas quando você marca como destaque, ele fica marcado no teu perfil. E ele funciona igual como se fosse um cartão de visita. No meu caso, como eu uso os meus destaques? Eu uso os meus destaques para os materiais que eu disponibilizo gratuitamente, que são oportunidades para gerar lead. Eu tenho o Plano Maldivas, que foi um desafio que eu fiz de prospectar e vender 60 mil reais em 10 dias para ir para Maldivas. E o outro é o meu Telegram, que é uma comunidade que eu tenho, onde eu estou sempre disponibilizando conteúdo relevante, que vai te ajudar a vender mais e vai fazer você avançar dentro da jornada de compra. Desde o momento que você é apenas alguém consumindo conteúdo, até o momento que você se torna um cliente dentro da minha empresa. Agora, chegamos no segundo passo, que é a monetização. Chega o momento de você transformar a autoridade, a relevância, a visibilidade, esses seguidores em receita dentro do teu negócio. O que acontece? Você tem que tomar uma decisão se você vai vender produto, serviço ou educação. Esses três tipos de ofertas garantem um bom faturamento. Agora, se você já tem um negócio, você vai vender apenas o seu negócio. Se você não tem, você vai ter que conceber qual o produto que eu vou oferecer, que tipo de serviço ou que tipo de educação, curso ou treinamento eu posso ofertar. De novo, fazer uma análise do que a tua concorrência está fazendo sempre vai ser útil. E no final, eu vou mostrar algumas ferramentas que vão te permitir entender que tipo de anúncio ou que tipo de oferta a tua concorrência está fazendo. Agora, o que acontece? Se você não tem nem produto nem serviço para ofertar, você tem sempre a opção de se tornar afiliado. Você pode virar afiliado de ferramentas, de softwares, de cursos que vão te dar uma comissão para cada venda que você fizer. Ser afiliado é uma maneira de você começar a ganhar um dinheirinho com pouco esforço, sem precisar ter um time de suporte ou até mesmo fazer um atendimento para o teu cliente, porque o teu papel nessa transação é apenas gerar receita e você sempre vai ganhar um percentual da venda que você acabou de realizar. Importante, use uma foto profissional. Eu vejo muitas pessoas utilizando o Instagram com fotos tiradas do celular, fotos sem luz, fotos que não passam uma autoridade. Se você prestar atenção na minha foto, ela é uma foto profissional tirada por um fotógrafo profissional que, ao mesmo tempo que me posiciona como uma autoridade, ainda passa um ar de profissionalismo e um ar do tipo cara, é alguém que de fato tem autoridade no assunto. Pode parecer bobo esse assunto foto, mas ele faz uma diferença muito grande enquanto você se posiciona como autoridade e como a pessoa te percebe como profissional. Mude o seu perfil para um perfil profissional. O perfil profissional, além de permitir que você faça anúncio, ele te dá uma série de estatísticas e métricas que vai permitir você analisar o quanto que as suas estratégias estão funcionando e o quanto que elas não estão. Lá em cima, em editar perfil, você consegue modificar isso e é só você definir como profissional e definir a categoria que você faz parte. No meu caso, a minha categoria é como empreendedor. E eu uso o perfil profissional para poder ter as estatísticas e as métricas do meu perfil, onde eu acompanho o nível de engajamento, interação e crescimento que eu estou tendo ao longo da minha utilização da plataforma. Criação de conteúdo. Cara, a produção de conteúdo faz uma diferença muito grande na minha venda, porque como eu gero muito valor para as pessoas que me seguem, elas olham e falam assim, caramba, olha que legal. É muito mais fácil eu prospectar, eu levar para uma reunião uma pessoa que já foi impactada e já foi ajudada por um conteúdo meu do que alguém que eu estou indo completamente frio. Nesse ponto, uma estratégia muito boa é você estudar o perfil dos seus concorrentes. tanto nacionais quanto internacionais. Analisa que tipo de conteúdo eles estão produzindo e usa eles como referência para produzir o seu. Cara, você pode até copiar, só não faz igual. Recentemente recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim, esse cara aqui está fazendo muito parecido contigo. Não sei, não sou o que estou falando. São os seguidores. E fica feio se as pessoas conseguirem perceber que você é cópia de alguém melhor. Outra estratégia boa é você ir atrás de hashtag. Tanto seguir as hashtags quanto tentar entender. quais publicações estão tendo mais interação e mais alcance. É uma excelente referência para você saber que tipo de conteúdo vai funcionar mais para o teu nicho e mais para a tua estratégia. Então, por exemplo, aqui eu joguei vendas B2B. Eu estou vendo diversos posts que eu posso usar como referência para construir o meu, em especial, os posts que mais funcionaram. Outro tipo de publicação é o que a gente chama de imagem de autoridade, que mostra que tanto que você tem resultado, quanto que você conquistou coisas relevantes. Por exemplo, eu fiz um post quando eu estava tirando férias em Maldivas, pós o desafio Maldivas. Então, essa é uma publicação que mostra, cara, o Tiago conseguiu, de fato, cumprir o desafio que ele fez, teve resultado e isso está construindo autoridade para o meu nome. Tanto como influenciador dentro do nicho, como alguém que é capaz de ajudar as pessoas que seguem a resolver os seus problemas de vendas. Outra estratégia interessante é você produzir vídeos curtos. O Instagram chama esses vídeos curtos de Reels. Ele tem favorecido muito esse tipo de conteúdo e tem permitido com que você tenha uma entrega maior do que outros tipos. Se você analisar o meu perfil, você vai ver que eu publico uma grande quantidade de posts nesse formato e que eu consigo ter uma entrega muito maior do que qualquer outro tipo de formato. Na real, eu tive posts, se você for lá embaixo, você vai ver que passaram de 100 mil visualizações. Nos vídeos curtos, você consegue ter um alcance muito maior. Por exemplo, esse vídeo aqui, eu consegui ter um alcance superior a 100 mil pessoas. Isso tudo é autoridade e visibilidade que eu estou construindo que mais tarde vai se transformar em receita dentro do meu funil. Bom, o que eu te aconselho a fazer no teu início? Comece com seis publicações. Porque as seis publicações, elas fecham duas grades do teu perfil. E eu não estou falando isso, essa ideia não foi minha, tá? Quem falou isso foi o Peter, do Einerd. Inclusive, no vídeo dele, ele explica muito bem isso. Dicas importantes sobre produção de conteúdo. Cara, siga os perfis do seu nicho. Lá, você consegue ativar a notificação para toda vez que sair uma publicação, você ser avisado de primeira. Fique alerta, tá? Em outras plataformas, como Pinterest, como Tumblr, você vai ver outros conteúdos que você pode utilizar aqui também para viralizar. Twitter pode ser muito útil, principalmente o que está no Trend Top. Para quem não conhece o Twitter, aquela rede social que o Alan Musk, inclusive, acabou de comprar, ela tem uma função onde você consegue ver quais são os temas ou os tweets que estão com mais alcance ou com mais visibilidade. É o que ele chama de Trend Top ou temas quentes. Outra ferramenta muito boa que ajuda para quem está buscando produzir conteúdo é o que a gente chama de Google Alerta. No Google Alerta, você consegue programar lembretes e avisos. Então, por exemplo, eu quero... No meu Google Alerta, eu tenho novo diretor comercial, novo CEO, recebeu investimento, nova estratégia de vendas, nova campanha. Quando você programa um Google Alerta, toda vez que sair um conteúdo sobre esse tema, você recebe um e-mail do Google te avisando que tem um artigo novo sobre o seu tema. Isso vai te permitir sempre estar à frente. E também, quando você configura um alerta num concorrente teu ou num importante perfil do teu nicho, você vai saber que temas estão bombando e que temas estão tendo mais alcance. Assim, você consegue estar dentro dos principais tópicos do seu nicho e do seu segmento. Atraia seguidores. Cara, o que acontece? O início sempre é mais difícil porque todo mundo começa do zero. Mas as pessoas vão sempre analisar em relação ao teu posicionamento quantos seguidores você tem. Você não precisa ter um milhão de seguidores para ter uma receita relevante. Eu, cara, desde os meus 5 mil seguidores, eu já fazia importantes vendas usando o meu Instagram. Agora, como é que eu faço para trazer meus primeiros seguidores? Vou te dar alguns hacks importantes. Cara, tudo que eu falei sobre produção de conteúdo vai trazer seguidores para você. Agora, algumas estratégias que poucas pessoas usam. Primeiro, siga os seguidores de páginas ou de perfis do seu nicho. Porque quando você segue uma pessoa, você notifica a pessoa que você está seguindo ela. Tem uma tendência natural essa pessoa ir lá ver. Poxa, que perfil é esse que está me seguindo? Se você fez as seis publicações e deixou o seu perfil redondinho para atrair seguidores, a pessoa vai falar Nossa, que legal. Vou seguir esse perfil também. Outra estratégia legal. Quando você for fazer uma publicação, use as hashtags do seu nicho. Assim, as pessoas que seguem essa hashtag ou que se interessam por esse tema vão acabar sendo impactadas pelo seu conteúdo e isso vai trazer mais seguidores. Outra estratégia é você comentar em posts que têm grande escala. Por exemplo, publicações dentro do seu nicho, mas que estão tendo muita interação. Ou faz uma pergunta ou provoca uma discussão, traz alguma coisa para atrair atenção para o seu perfil. Principalmente, se esse post receber muita resposta e muita interação, ele vai ficar em cima. Então, se é uma publicação que está escalando, ela tem uma tendência natural a trazer seguidores para o seu perfil. Outra estratégia. Faça collab. Recentemente, eu fiz collab com o Denner da V4. Foi uma publicação que não escalou tanto, mas me trouxe diversos seguidores. Quando você faz uma publicação de collab e a outra pessoa aceita, essa publicação passa a aparecer nos dois perfis. E assim, os seguidores dessa pessoa passam a ser impactados pelos seus seguidores. Nesse exemplo aqui, por exemplo, eu consegui trazer seis seguidores a partir dessa publicação. Pode não parecer muito, mas, cara, de pouco em pouco, você vai ganhando os seguidores que você está buscando para o seu crescimento e para a construção da sua visibilidade. E aí, duas estratégias que funcionam muito, tá? Primeiro, fazer parceria com outros perfis que sejam no seu mesmo nicho. Quanto menor você for, mais difícil vai ser você conseguir ter essa visibilidade. Mas, cara, não custa nada tentar. Então, quando você faz um post citando uma pessoa, você tem uma tendência natural que aquela pessoa ou compartilhe esse post, ou depois faça um post te citando. Isso vai te ajudar a escalar a tua autoridade e a tua visibilidade. Outra estratégia é, se por acaso você for cliente ou aluno de alguém, fazer um post elogiando o trabalho, elogiando o conteúdo, isso é uma prova social para aquela pessoa. Principalmente se for um perfil muito grande, a chance dela te compartilhar é enorme. Usa essa estratégia que você vai ver como ela funciona. Última estratégia é fazer posts virais. É complexo, não é fácil fazer posts virais. Existe uma série de estratégias. Dois livros que podem te ajudar muito com esse tema. Primeiro é o livro Contágio e o segundo é o livro Ideias que Colam. Esses dois livros vão te explicar como funciona a mecânica viral e qual que é a melhor estratégia para ter um post que gera muito engajamento e que faz com que ele seja extremamente compartilhado. Agora o que acontece? Se você não quiser seguir, estudar a fundo o conceito de viralização, você pode analisar, principalmente posts em outros idiomas que estão tendo uma escala maior. Só toma cuidado para você não fazer uma cópia e acabar se queimando. Sempre, siga suas fontes. Isso é o caminho ético, é o caminho correto para você fazer. Não vai simplesmente copiar sem dizer de onde você tirou, porque além de tudo isso é muito feio. Bom, para quem trabalha no mercado B2B, como eu, para quem vende, no caso da Growth, a gente vende aceleração, a gente ajuda os nossos clientes a acelerar os seus resultados, o Instagram em si não vai ser onde a minha venda vai acontecer. O objetivo do meu Instagram é gerar uma oportunidade qualificada que eu ou que o meu time de vendas vamos avançar para conseguir fechar uma venda. Tem três formas que eu gero receita dentro do Instagram. Primeiro, eu faço anúncios para as pessoas que me seguem, para as pessoas que estão interagindo com o meu conteúdo. Esse anúncio normalmente leva para uma landing page onde a pessoa converte. Segunda forma, eu recebo muita mensagem de pessoas pedindo ajuda e querendo saber como aumenta a venda. Na maioria das vezes, ou eu pego o telefone dessa pessoa ou eu peço para essa pessoa se cadastrar em uma página para falar com o meu time. O meu objetivo é levar para uma landing page como essa, onde eu estou explicando o problema que eu resolvo, aquilo que eu faço, trago diversos keys de sucesso, explico como funciona o serviço da Growth, explico como funciona a minha metodologia e trabalho aqui para levar para um diagnóstico, levar aqui para um bate-papo e o meu objetivo é agendar uma reunião onde alguém do meu time vai entender a necessidade desse cliente e avançar com ele em uma proposta que finalmente vai se transformar em receita. Como eu sou do mercado de vendas B2B, a minha oferta não é uma oferta que o cara toma decisão sozinho, que ele bota o cartão de crédito. É uma oferta que o meu cliente precisa de uma compreensão melhor, tanto do meu time compreendendo melhor o problema dele, quanto a gente mostrando de que maneira a gente ajuda ele. Para fechar, como eu prometi, eu quero te mostrar algumas ferramentas que eu utilizo no meu Instagram que poucas pessoas conhecem e que vão fazer uma diferença grande no teu resultado. Primeira ferramenta, MobileMonkey. MobileMonkey é um automatizador de atividades dentro do Instagram. Eu não sei se você já recebeu alguma mensagem minha, mas algumas publicações que eu faço, eu ofereço um bônus do tipo um template, um material extra que eu mando direto pela mensagem do Instagram. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui um link para você ir lá em uma publicação minha. Comenta a palavra Instagram que eu vou te mandar um template para você organizar o teu processo de vendas. Como você vai gerar muita oportunidade a partir de tudo que você aprendeu nesse vídeo até agora, usa esse template para você com o que você vai bater sua meta. Quando você comentar a palavra Instagram, você vai ver um exemplo prático de como o MobileMonkey funciona dentro da tua caixa de mensagem. Eu vou te fazer algumas perguntas e depois que você me responder essas perguntas, eu vou te dar esse template para você utilizar, abusar e botar para quebrar dentro da tua operação. O MobileMonkey é uma ferramenta extremamente acessível, te dá muita produtividade e é uma ferramenta fundamental. A gente usa ele integrado com outras ferramentas de marketing e de vendas e isso faz com que a gente gere uma grande quantidade de leads direto pelo Instagram que mais tarde evolui para conversar com o nosso time de vendas. Segunda ferramenta, Social Blade. O Social Blade é uma ferramenta, você tem que estar logado para usar ele, mas você consegue auditar e pegar métricas de diversas redes sociais. Por exemplo, eu fui aqui no Instagram e pegar o Gary V, que é um cara que eu gosto muito, que eu acompanho para caramba, inclusive escrevi o prefácio do livro dele, Gratidão. O Gary V, aqui no Instagram, nesse momento, ele tem 9 milhões de seguidores, ele tem um engajamento de 1.3, que é um engajamento altíssimo e eu consigo aqui analisar o quanto que ele está crescendo. Ele está crescendo 52 seguidores por mês e eu consigo ver exatamente cada dia da semana quanto que ele seguiu, eu consigo ver quanto que está a média de crescimento dele. Se o cara está em queda, não adianta você usar como referência. O Social Blade permite você analisar a estratégia do concorrente e saber a estratégia que está funcionando e que não está para que você possa escolher muito bem quem você vai utilizar como referência. Próxima ferramenta é o Libra do Facebook. Eu até mostrei o meu anúncio, mas não expliquei como eu cheguei no meu anúncio. Através do Libra você consegue ver quais estratégias um concorrente seu está usando, que tipo de anúncio ele está fazendo. Então, por exemplo, se você jogar aqui, marca todos os anúncios, colocar o meu nome, você vai ver cada um dos anúncios que eu estou fazendo nesse momento dentro da Growth Machine. Assim como você pode ver os meus, você pode fazer de um concorrente seu e analisar o que ele está vendendo, que produto ele tem, qual tipo de anúncio. Analise o anúncio que isso vai ser um excelente site no momento que você for produzir os seus próprios anúncios. Próxima ferramenta Hiper Auditor. Lembra que eu te falei que é interessante você achar grandes perfis ou grandes influenciadores do seu nicho para usar como referência? Essa é justamente a proposta do Hiper Audience. Ele vai te ajudar a identificar nichos relevantes e importantes dentro de determinados segmentos para que você possa identificar quem são as suas referências dentro do teu mercado. Na versão paga, ele vai te dar mais funções e vai te permitir entender quanto que custa provavelmente um post dessa pessoa, dados de contato e outras informações relevantes. Mas, mesmo na versão gratuita, você vai conseguir achar bastante informação relevante que vai te ajudar no desenho da tua estratégia. Última ferramenta, Calbel.eu. O que acontece? O Calbel é uma ferramenta que te permite transformar a sua DM numa central de atendimento. Isso mesmo. Você pode colocar diferentes agentes para estar lá interagindo com as pessoas que te mandam mensagem e assim garantindo que você não perde nenhuma oportunidade. Para quem tem uma empresa um pouco maior com um time de atendimento, essa vai ser uma excelente maneira de você controlar de que maneira os teus seguidores, os teus usuários estão sendo atendidos, estão sendo respondidos com diversas métricas e até mesmo entendendo quem está avançando para vendas e quem não está. Uma coisa que turbina ainda mais o teu resultado é combinar uma estratégia de vendas no Instagram com uma estratégia de vendas no LinkedIn. No LinkedIn, você tem mais informações sobre as pessoas que interagem na sua publicação e assim você consegue entender quem tem perfil de compra, quem não tem. Ele te dá mais métricas e mais dados e mais informações sobre quem é que está visitando o teu perfil, interagindo com os teus posts, interagindo com as suas publicações. Se você não sabe como usar o LinkedIn, aqui vai surgir um vídeo onde eu te dou uma aula completa, praticamente um tutorial de como você usa o LinkedIn para poder vender mais. Eu te vejo lá em alguns segundos. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá seguir no Instagram, tiago.ris.gm. deixa a sua curtida, se inscreve no canal se você não é inscrito, marca no sininho para ser notificado assim você não perde nenhum vídeo. Bora!